Na Rússia, uma nova droga sintética já matou perto de três dezenas de pessoas, maioritariamente adolescentes, e mandou centenas para o hospital. O produto que os consumidores fumam, uma mistura psicotrópica cujos componentes ainda estão a ser identificados, já matou mais de 25 pessoas e conduziu outras 770 ao hospital. A gravidade da situação levou à realização de uma reunião das autoridades de luta contra a droga na Rússia. O responsável máximo pelo combate aos estufacientes, Viktor Ivanov, destacou que é necessário introduzir com urgência emendas à lei para permitir ao Serviço Federal de Controlo das Drogas suspender até um período de 3 anos a circulação de novas substâncias que sejam consideradas psicoativas pelas autoridades e pelos médicos especialistas na matéria. A droga que tem entrado na Rússia por correio pode ser comprada na internet. Provoca convulsões, alucinações, ansiedade e, nos casos mais graves, a morte. Será produzida no sudeste asiático, segundo as autoridades russas que procuram atualmente a sua origem.